Gente... Gente... Gente, tudo bem com você? Oi, gente, tudo bem com você? Gente, tudo bem com você? Gente, tudo bem com você? Nada! Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim Depois de 500 mil tentativas Foi, vai assim mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim Depois de 500 tentativas Começando um vlog com a câmera travada Porque a Laura travou 500 mil vezes Vamos falar oi gente, tudo bem com vocês? Mas hoje é dia 19 de janeiro Aniversário da Laura, de quantos anos? 31 31, todo mundo Falando que ela é timidazinha Mas também quando ela atira pra ser engraçadinha Ninguém segura, né? 12 anos e ela está aqui com a Vitória Que é prima dela Como não podemos fazer festa, aglomeração Estamos só nós Elas estão aqui jogando detetive Comendo salgadinho, inclusive eu tenho que colocar mais pra Vitória E eu vou mostrar aqui que eu improvisei uma mesinha pra ela Uma coisinha simples Mas foi feita com carinho Só entre a gente mesmo Eu encomendei um bolinho e uns salgadinhos Um bolinho todo de chocolate Porque a Laura só gosta de bolo de chocolate Ó Aí eu saí catando aqui tudo que eu tinha em casa Pra montar uma mesinha E as bolas a gente já tinha Que a gente sempre tem, né? Que sobra de uma festa De um ano pro outro Aí colocamos ali Laura faz 12 Aquilo ali também foi de uma festinha dela E embaixo nós temos a decoração mais linda da festa O tema da festa A gente até agora não sabia Mas agora eu já descobri É Lola O tema da festa é Lola Lola linda Agora tô esperando o Pedro chegar com a Daiane Pra gente poder cantar um parabéns pra ela Marido chegou do trabalho agora Dá um oi aqui do Vai tomar um banhozinho E eu vou colocar o celular pra carregar um pouquinho Porque tá travando Depois eu mostro mais pra vocês E eu vou colocar o celular 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 Pessoal, hoje já é dia seguinte do aniversário da Laura Eu mostrei de manhã, eu organizando umas coisas e aí eu não gravei mais nada Durante o dia o que eu fiz foi passar umas pecinhas de roupa E guardei toda a roupa que eu tinha ali já dobrada na tábua de passar Que eu tinha lavado outro dia e deixei pra guardar junto com a roupa que eu já fosse passar E depois eu não fiz muita coisa, né? Eu nem gravei pra vocês Esqueci de mostrar só pra vocês, ainda sobrou ali salgadinho, gente Eu adoro salgadinho no dia seguinte, toda hora eu vou ali e como Tô até me sentindo empanturrada hoje E o bolo, gente, que delícia o bolo, todo de chocolate bem molhadinho E aí hoje ele gelado, nossa, desceu melhor do que ontem até Confesso pra vocês que eu pedi pra mais ou menos umas 20 fatias Porque, assim, não ia chamar ninguém, né? Mas eu acho que tem mais de 20, gente É um bolo bem grande, eu calculei 20 fatias que seria menorzinho Tipo pra gente comer e sobrar um pouquinho pra comer no dia seguinte e tal Mas sobrou bastante, gente Quase que metade do bolo eu congelei E eu congelei dentro do próprio prato, que era um prato assim de plástico e tal E aí eu cobri, botei um plástico filme e congelei Que eu não sabia antigamente que dava pra congelar bolo Até que um dia minha prima veio aqui e tal e falou Gente, fica fresquinho, foi no aniversário de um ano da Laura, minha prima Ela é madrinha da Laura também E aí ela me falou E eu congelei, gente, fica normal Parece que você acabou de fazer Então eu congelei aquela metade de bolo E vou descongelar no dia do aniversário do meu marido Que é dia 27 Eu nem sei que dia que esse vídeo vai pra vocês Provavelmente seja até perto do dia já Ou tenha passado, não sei Mas aí eu vou descongelar Por quê? Eu não vou encomendar outro bolo Eu não tenho essa coisa Ah, mas o bolo tá pela metade, vai cantar parabéns Por quê, gente? O meu marido não liga pra bolo E como é aniversário da minha filha Numa semana e dele na semana seguinte Não tem necessidade Ou seja, eu tenho meio bolo ali De eu encomendar outro Então a gente canta parabéns naquele lá pela metade mesmo Aí vocês podem falar Por que não encomendou um menor Pra poder depois encomendar outro? Porque eu não imaginei, gente Que fosse ser tanto assim, né? Então tá tudo certo No aniversário dele a gente canta parabéns Com aquela outra metade de bolo E tá tudo bom Tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui a jantinha que eu fiz hoje Bem simples Mas eu tava com muita vontade de comer Apesar de ter comido salgadinho o dia inteiro Tá empanturrado Mas só que depois eu vou comer um pouquinho Dessa comidinha aqui Bem simplesinha Dona Lola está aí Hoje eu dei banho nela, gente Tão quente Tão quente Que eu dei banho no tanque Porque a água do tanque Tava numa temperatura ótima Falei Vou fazer o teste Fui botar pra ver se A patinha dela Pra ver se ela ia sentir, né? Aquele Coisa da água Pois não, gente Ela ficou Tomou um banho De boa ali no tanque Porque tá muito calor Depois fui pro sol Com ela Lola Olha pra todo mundo A tia já tá começando Eu vou avançar os penteados Fui pro sol Com ela Dei uma boa Secada Depois terminei Com o secador Né, neném? Tá com pelinha Agora Meio molhadinha Meio manchadinha Que ela acabou de comer ração E tomar água Mas tá Cheirosa E aí, gente O que eu fiz, ó Fiz aqui um arrozinho Gente, essas minhas coisas aqui Pretas Tanto a cafeteira Tudo isso aqui Sempre tem a sensação Que tá empoeirado Tem hora que tá empoeirado Mas a maioria das vezes É pelo do pano Porque por causa de tá empoeirado Eu tô sempre passando um pano Alguma coisa Então Fica com pelo Então tem hora que é poeira mesmo Não vou negar Até porque não é Todo mundo tem um eletrodoméstico preto Coisa preta Sabe que pega, né? Que mostra mais a poeira A mesma poeira que tá ali Tá aqui Mas aqui eu não mostro Mas só que a maioria das vezes É pelinho do pano Aí eu fiz o arrozinho O feijãozinho Eu ainda não fervi Porque aí eu vou tomar um banho Depois eu fervo Gente, olha o que que eu fiz Mostarda Meu marido ama mostarda Aí eu fiz uma mostarda Aí eu fiz uma calabresa cebolada Ontem eu fiz frango, gente E a gente tem que ir variando Um dia frango Um dia carne vermelha Um dia uma linguiça Um dia um ovo E assim vai, né? E fiz um anguzinho, gente Olha que delícia Comidinha Eu amo angu com essa mostarda Nem precisa ter outras coisas Mas com arrozinho fresco Um feijãozinho, gente E a calabresa Delícia Esse aí vai ser a nossa jantinha A Laura foi pro banho dela agora Depois eu vou tomar o meu E aí O marido e o filho já devem estar chegando Pra jantar Gente, olha que lindo Eu botei esse dólar aqui Esse dólar Ele tava lá na parte de trás da casa E tinha um pendurado aqui Na parte da frente Só que o da parte da frente Tava batendo sol um pouco nele Ele tava começando a queimar E o que que eu fiz? Esse que tá bonito Eu coloquei aqui Achei que ficou bem legal ali Que não encheu tanto Que eu já tinha tentado Samambar e outras plantas Tinha enchido muito aquele espaço ali Ele tava cobrindo as xícaras Esse não E o espelho Esse ficou bacana Aí o outro Eu coloquei lá Onde tava esse Arranquei as folhas Que queimaram Pra ele poder Né? Tipo fossem ali Lá é o berçário Lá é pra cuidar E a samambaia Eu passei lá pra trás também Que eu preciso arranjar um lugar pra ela Nessa época do ano Depois volta pra cá Mas nessa época Bate sol E aí queima Aí eu trouxe essa pra cá Olha gente Essa é Uma Dá pra ver? Suculenta E ela precisa de sol Então eu trouxe ela pra cá Ela tá Só de um lado Lá de cá As partes lá de cá Quebraram Aí eu peguei uns galinhos Que tinham quebrado E plantei numa jardineira Vamos ver se vai pegar Essa suculenta Foi a tia do meu marido Que me deu Olha que linda Como é que tá Só que elas são muito sensíveis Qualquer esbarradinha Quebra E aí tava caída Pros dois lados Aí do lado de cá Não sei se caiu O que aconteceu Ela quebrou E essas plantinhas Que tão aqui Tão sentindo bastante Gente Por causa do sol E eu não tô sabendo Não tem lugar pra pôr Mas Essas ainda tão Um pouco menos Do que as que Tavam mais no alto Enfim Gente Agora aquela lá Que tá em cima Do tronco Que eu acho que é Begonha Ela tá brotando Tudo nova Bonita mesmo Então ela gosta Do sol Então é isso Gente Eu vou A outra coisa também Eu coloquei Aquele quadrinho lá Que aquele quadrinho Eu trouxe da casa Que era dos meus pais Eu coloquei ali Achei que ficou bonitinho Tem aquele girassol Então aquelas cores ali Eu acho que Puxou Não sei se é um pouco pequeno Um pouco alto Mas é porque eu aproveitei O prego que tava lá Mas Tá lá Porque tu com essa decoração Puxado aqui O amarelo O laranja Quando eu enjoar Que eu mudar Provavelmente ele também Vai sair de lá Apesar de que Se eu volto com a decoração verde A almofada de folhagem E a manta verde Ele também tem verde lá Então também fica bonito Enfim gente É isto Então estamos aqui A noite Tá E eu vou só tomar um banho Pra depois jantar E descansar Ó Fica sempre tudo assim Procuro manter organizado Eu deixei só essa janela aberta Gente Já fechei os outros Porque vai dando pernilongo Essa hora Olha a jiboia Como é que tá bonita E eu cortei uns galhos Um pouco das jiboia Que ela tava arrastando no chão E mesmo assim Ela tá quase no chão E aí eu cortei Em diagonal Com as raizinhas E umas folhas Que eu andei vendo Lá no Aqui mesmo no youtube Pra ver como que faz E aí gente Coloquei ali com água Ó Vamos ver se vai brotar Se vai pegar Depois se pegar Eu passo pra terra Gente Porque todas as tentativas Que eu fiz De ficar cuidando Da jiboia só na água Elas apodreceram Não deu certo Então eu acho que Depois que ela pega Que brota bastante raiz Tem que passar pra Pra terra mesmo Aí é isso que eu vou fazer Essa aqui gente Olha como é que tá bonita E ela tava na água E foi ficando feia Foi ficando feia Aí eu peguei um copo Ó Um copo normal de vidro Botei uma terra preta Boa E plantei Olha Olha como que ela já tá Aqui tá escuro gente Porque meu lustre Aqui não é o lustre É no interruptor Tá com mau contato Não tá acendendo aqui ó Pra acender Tem que ficar apertando Aí meu marido Vai ter que mexer Aí eu À noite acendo Só aquele abajurzinho ali Mas também não tem necessidade Porque como a luz Daqui da salinha Aqui fica acesa Já tá ótimo Mas é isso gente Aí a jiboia Eu faço assim A muda dela Eu faço isso Eu corto Na diagonal Os galhos Tem gente que me pergunta né Deixa eu virar devagarzinho Pra mostrar pra vocês Ó Aí eu corto lá na ponta Aí sempre tendo Essas raízezinhas Aqui ó Tá vendo Marronzinha Sempre tendo Umas raízes Ó Tem que ter Essas raízezinhas E tem que ter Pelo menos Umas três folhas E aí eu corto E ponho Na água Depois que ela Tu vê que deu Bastante raíze Que brotou Aí passa pra terra Tem gente que consegue Cultivar lá na terra As minhas sempre Apodrecem Então vamos ver Aquela lá Que depois que Depois que ela Que eu ver que ela pegou Eu vou colocar a terra Naquele próprio vaso lá Inclusive que eu trouxe Lá da casa Que era dos meus pais também E ele é bem bonito Vê Ai Olha que lindo que ele é Aqui que deu uma Batidinha Olha Mas ele é muito bonito Olha E aí Eu Como se fosse um granito Aqui bem bonito mesmo Aí eu botei ó Cortei alguns gatos Todos estavam esbarrando No chão já Aí tá na água Aí a gente espera Brotar Tá dando umas Formiguinhas Mildinhas ali A gente espera Brotar E depois A gente Aí eu pôr Botar a terra Naquele próprio vaso lá Então é isso Gente Agora eu vou tomar Meu banho Depois comer um pouquinho Dessa comidinha aqui Gente Olha como que eu Congelei o bolo Ó Dentro da própria Embalagem E aí É metade que tem ali Meio bolo E aí no dia que eu for No aniversário do marido Eu tiro E pronto Temos já o bolo Ele nem come mesmo Ele não liga Só pra gente colocar uma velhinha E cantar parabéns E aí gente Eu vou Não vou pedir outro não Porque eu fico comendo Se deixar eu fico comendo direto Sou a louca do doce Então Então é isso Gente Gente Eu tava aqui editando Esse vídeo E vi que eu não finalizei Então eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Do dia aí Da festinha da Laura Bem simples Mas tudo com amor Né gente Eu acho que as coisas mais Gostosas da vida São umas coisas mais simples E às vezes a gente Acha que tem que ter Festas E Eventos enormes Pra Pra gente ficar feliz E na verdade Foi tão gostoso Foi um dia bem gostoso Eu espero que vocês Tenham gostado também A Laura gostou muito Queria agradecer Todas as mensagens De carinho Que vocês mandaram Pra ela Gente Quem não me segue No Instagram Me segue lá Na descrição do vídeo Tá meu Instagram Que eu postei um vídeo Tão bonito Que eu fiz da Laura Das fotinhas dela Desde pequenininha E eu recebi Tantas mensagens lá Então muito obrigada Vocês que deixaram a mensagem Eu li todas Pra Laura Gente Eu li tudo pra Laura Tanto no Instagram Quanto no vídeo anterior Que eu tinha comentado Que era aniversário dela Também Então muito obrigada De coração Tá bom Pelo carinho Que vocês tem Com a minha família Então eu espero Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Deixa um comentário Se não for inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau